Olá, pessoal! Aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. E nós vamos ler hoje, tá? Nós vamos ler um relato. É, vamos ler um relato. Mas não é um simples relato. Por que não um simples relato? Porque, às vezes, nós falamos o seguinte. Tem pessoas que saem, tem pessoas que mandam o relato. Tem pessoas que demoram anos para mandar relato. Tem pessoas que não mandam o relato. Então, esse relato é muito importante. Por quê? Porque são pessoas de dentro. Esse relato é de uma esposa de pastor da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Não é qualquer relato. É de alguém que vive ainda a opressão do sistema religioso. Mas, precisamente, dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Tá bom? Então, não é que eu estou menosprezando as pessoas que mandam o relato. Não. É o que eu sempre digo. Vocês podem me chamar de tudo. Podem chamar um ex de tudo. Mas, nós sabemos o que passamos lá dentro. Nós sabemos o que vivemos lá dentro. Nós sabemos o que se passa por detrás dos bastidores. Eu costumo falar as cortinas do teatro. Tá bom? Então, esse relato é muito importante. Eu quero que você me ajude a compartilhar. Envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Tá certo? Se você está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Marcelo Rocha. Eu sou um ex-pastor do sistema religioso. Estive dentro desse sistema por mais de 20 anos. E, durante 5 anos, eu estive como pastor deste sistema. Tá bom? E, se você está vendo, assim, essa minha cara de cansado, gente, é porque eu acordei muito cedo. Hoje, cedo, cedo. Fui para outra cidade. Dentro do que acontece no reino. Ou por detrás do reino, né? Dentro do reino da Universal. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dê o seu like e nos ajude no compartilhamento. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, então. Sem delongas, sem demoras. Porque esse relato aqui é um pouquinho longo. Mas nós vamos ler, tá? E, se você se identificar com esse relato, eu quero que você comente. Comente aqui embaixo. Se não é assim mesmo. O que essa esposa está falando. Você que é um ex-pastor. Comente aqui, uma ex-esposa. Comente aqui, por favor. Tá bom? Olá. Por favor, não me identifique. Ainda estou dentro da instituição. Quero compartilhar um pouco da triste história que me trouxe até aqui. Faz dez anos que frequento a igreja. Cheguei no FJU e, algum tempo depois, fui levantada à obreira. Quando tinha dois anos de obreira, me apresentaram o meu marido, que é pastor da igreja há mais de dez anos. Nos conhecemos e, quatro meses depois, foi liberado o nosso namoro. Namoramos por quatro anos. Namoro esse que não foi fácil. Passei por muitas humilhações da esposa do regional. Tive que mudar o meu jeito de falar. O meu jeito de agir. De me vestir. Até mesmo as minhas expressões faciais. Tive que mudar quem eu era para me encaixar no padrão. O padrão que elas acreditam ser certo. Sem contar que trabalhava por dias na casa dos pastores da igreja, sem ganhar um real. Depois de um tempo, larguei o meu emprego. A minha família e a minha cidade para fazer o tal curso de noivas. Então, vamos lá. Se você é uma ex-obreira que se identifica também com isso, por favor, eu quero que você comente aqui, comente se você se identificar com esse relato. Onde moramos, por um período de tempo, na casa de pastores, para aprendermos a ser uma boa esposa de pastor. Digo que foi o pior momento da minha vida. Fiquei nesse curso por um ano e quatro meses. Morei na casa de três pastores diferentes. Passei por coisas inimagináveis. Humilhações praticamente todos os dias. Acordava aos berros do pastor, gritando comigo para fazer o café dele. A esposa dele, me dizendo diariamente o quanto eu era inapropriada para casar com um pastor. Na verdade, é escravidão, né gente? É escravidão total, né? Que eu era fraca, preguiçosa e o quanto a minha presença na casa deles os incomodava. É que só me aceitava lá, deve ser E, né? É que só me aceitava lá por causa da direção da igreja. Acordava todos os domingos às três e quarenta e cinco da manhã para poder estar na igreja às cinco horas e só saía de lá às uma e meia da manhã do outro dia. Já que a esposa que eu morava cuidava do escritório da catedral e era a última a sair da igreja praticamente todos os dias. Enquanto eu esperava ela, eu dormia no chão e se eu não tivesse dinheiro para comprar comida, eu ficava com fome. Enquanto elas, as esposas pediam pizza e lanches e nem sequer me ofereciam um pedaço. Se eu contar tudo o que me aconteceu nesse tempo do curso, ficaria horas escrevendo e nunca acabaria de contar. Só vou parar e falar um negocinho aqui. É engraçado, né gente? Quantas humilhações que essas meninas passam e elas acreditam mesmo, piamente, que estão fazendo a obra de Deus. Que essas humilhações, que essas chacotas que eles fazem, tipo, elas acreditam que isso realmente é para Deus, que realmente elas vão fazer a obra de Deus e que Deus está provando elas. É cruel, é cruel, né? É muito cruel. Vamos ver aqui onde é que eu parei. Ficaria horas contando. Fui até acusada de tentar seduzir o marido da esposa de pastor que eu morava. Fiquei com tanto trauma que eu não me cuidava mais. Só usava roupas bem largas, cabelos presos e sem maquiagem. Engordei mais de 10 quilos, pois passei a descontar tudo o que estava sentindo na comida. Pensei em desistir por várias vezes. Sempre falava, mas o medo sempre falava mais alto. Afinal, fomos ensinadas a não desistir. Mas crer que as humilhações e perseguições nos aproximavam de Deus e nos faziam mais fortes. Pura ilusão. Isso estava destruindo o meu psicológico cada dia mais. Enfim, passou o tempo e eu me casei. Viemos transferidos para o norte. Éramos da região sudeste. Quando entrei nos bastidores do altar, me assustei. Na minha inocência, nunca havia percebido o quanto tudo gira em torno de dinheiro. Mas agora somos cobrados mensalmente sobre as metas. Metas? Ela pergunta. Isso é um absurdo. Depois que me casei, que descobri que o bispo Macedo tem hospital, banco, empresas e etc. Que ele é milionário às custas do povo. Vivia tanto em bolha fechada que eu não sabia de nada disso. Quando eu estava somente de obreira, só depois que me casei, que descobri os podres que cerca a instituição. Nos jogaram em uma casa que não tem praticamente nada. Tem somente uma cama, um fogão e uma geladeira. E uma geladeira podre caindo aos pedaços. Quando chegamos aqui, não tinha comida, panelas, nem utensílios básicos de cozinha. Ficamos por dias sem conseguir comer direito e pedindo dinheiro emprestado para a família. E se você for falar isso para o Renato, para a Cristiane, para o Macedo, eles vão dizer assim. O que? Não tem fogão? Não tem geladeira? Está dizendo que a geladeira está caindo aos pedaços? Ô esposa, ô pastor. Vocês querem moleza, é? Vocês querem moleza? É isso que vocês querem? Vem fazer a obra de Deus e querem moleza? Se for falar para o Macedo e para o Renato, eles vão falar isso. Para a Cristiane, não vou falar isso. Quer dizer, o pastor, ele é um arrecadador do Macedo, arrecada milhões para o Macedo. O Macedo e a família real vivem no luxo. E quando um pastor precisa de alguma coisa, é assim. O tratamento é isso. É VIP. É VIP. É esse VIP aqui. Vamos lá. Ela ficou, durante semanas, pedindo dinheiro emprestado para a família para podermos ir no mercado comprar comida. E nunca nenhum pastor, o bispo, nos ofereceu ajuda. Estou casada há quase dois anos e arrependida, amargamente, de ter entrado nesta obra empresarial. Quero muito voltar para casa e recomeçar a minha vida. Mas meu marido não quer. Não aceita, de jeito nenhum, largar o altar. Não quero me separar dele, pois o amo muito e sei que ele é uma pessoa boa. Estou muito dividida. Não suporto mais ficar debaixo de um sistema religioso egoísta, que está enganando as pessoas. E isso está me matando dia após dia. Pois a minha intenção, quando entrei, era verdadeiramente levar a palavra de Deus para os que sofrem. Espero que as noivas despertem antes de que seja tarde demais. Novas exigências para poder casar com o pastor. Não pode ter animais de estimação durante os primeiros cinco anos. Todos mudam de estado assim que casa para ficar longe da família. Só casa se o marido for operado com vasectomia meses antes da data do casamento. A noiva e o pastor não podem ser ativo em redes sociais. E não podem seguir e nem compartilhar nada, a não ser coisas da igreja. Ordem recentemente. Não podem ajudar esposas que ficam grávidas na obra. Nem mesmo fazer chá de fraudes. E muitas outras coisas que agora não me lembro. É um absurdo. Então, você que é obreira, que está aí, que quer fazer a obra, que te falaram para você fazer a obra de Deus, para você ir para o altar, pense muito bem no que você pode fazer com a sua vida. Você pode acabar com a sua vida. Fica como essa esposa de pastor aqui. Que achou que ia fazer a obra de Deus. Foi humilhada. Está sendo humilhada. E não aceita mais estar enganando as pessoas. O que me admira, na verdade, é que é impossível um pastor, ele saber, ele sabe que está enganando. O teu marido sabe que está enganando as pessoas. O teu marido sabe que está enganando as pessoas. Ele sabe. Não pense em você que ele não sabe, não. Porque uma vez que você é cobrado para pegar metas, para atingir as metas, para pegar o mês, uma vez que ele é cobrado para arrancar dinheiro das pessoas, não tem nada de Deus isso aí. Então, o pastor sabe. Ele é conivente. Agora, dizer que não quer largar o altar, que altar? Não é? Que altar? Se vocês vêm sugando, enganando e usurpando as pessoas. Complicado. Complicado. Então, você que é uma obreira, preste muita atenção. Preste muita atenção. E você que já foi, eu quero que você comente aqui embaixo. Comente o que você achou desse relato. Se não é realmente assim, se você passou por isso. Então, por favor, comente aqui. Tá certo? Se você não se inscreveu, se inscreva. Dê um like. E nos ajude no compartilhamento. Tá bom? Vai lá no meu Instagram também, se você puder. Arroba Marcelo Roque. Tudo pela verdade. Me siga. Me manda uma mensagem lá, que eu virei te responder. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo.